A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seguindo até o dia do dia Seguindo até o dia do dia Música 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 Miles away There's no confusion A long tone lies on his own Decked out across the floor But young Susie sweet lips With a mouth to make right on Hanging around till Wednesday morning Hanging around till Wednesday morning Oh God I am Hanging around till Wednesday morning Oh God I am Hanging around Oh God 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 Música A CIDADE NO BRASIL